Transformar-se Sempre Quem não precisa de transformação, não é mesmo? Como é que a gente pode viver uma vida sempre do mesmo modo? Aliás, nenhum de nós é a mesma coisa, a mesma pessoa, todos os dias. Cada dia nós vamos nos transformando. Nossos cabelos, nossa pele, nossas unhas. Cada dia que passa, nosso corpo se transforma. Mas nós também, como um todo, nos transformamos. Mas se transforma melhor quem tem esperança. Quem não tem esperança, quem não avista ao longe o horizonte, Talvez apenas se deixe transformar. E não deseje transformar-se. Não busque transformar-se para tornar-se. Apenas se deixe transformar para permanecer. Se você realmente deseja ser alguém de verdade, transforme-se. Tenha esperança. Tenha horizontes. Busque. Conecte-se e reconecte-se com você, com os outros, com o mundo, com aquilo que está em sua volta. Mudifique-se e tenha sempre a esperança como uma luz a iluminar o seu caminho. Tá bom? Música 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 Legenda Adriana Zanotto